Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com mais gameplay de Far Cry 6 Pra deleitar os seus olhos, porque o jogo tá muito bacana, tá pra lá de divertido Vocês já tem visto gameplays aqui no canal, eu espero de coração que vocês tenham gostado Porque eu gostei muito de produzir esse conteúdo pra vocês Graças ao convite da Ubisoft, a gente pôde testar o game em antecipado algumas horas e tal E gravamos, né? Muita coisa, então a gente vai ter vários vídeos aqui no canal E este vídeo em questão, eu quero mostrar pra vocês a primeira invasão que eu fiz em um forte dentro do jogo É uma missão de campanha e tal, não é comprida, é bem curtinha, mas eu espero que você goste de verdade Já deixa o seu like, que auxilia muito o nosso trabalho E se ainda não for um inscrito, fica o convite, conheça o nosso canal gostando Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Bora meter bala, véi! Usar arremessável, ok Não é o nosso caso, desmontar Seguir a estrada Mano, que da hora, peraí Ah, não dá pra ver ao cavalo Droga Pô, da hora, hein? Mano, será que dá pra roubar um carro? Não, não, não Vamos passar reto Tá tocando música no carro Não é uma boa, hein, mano Ah, mano, eu vou ter que roubar um carro Peraí Vou fazer o seguinte Eu vou lá em sistema, mano Eu vou tirar a música, cara Pelo menos a hora que eu estiver dirigindo, né? Volume da música Do aparelho de som Eu acho que é isso aqui que a gente tem que tirar, ó Eu acho que é isso aqui que a gente tem que tirar Ó, o carro não vai ter música Então vamos desmontar Calma aí, cara Quero roubar um carrinho Tomar bosse Tá Ah, moleque Aí, dá pra roubar carro sim, caramba Aí, ó Aí, agora eu acho que eu vou ouvir as músicas do jogo Mas não vou ouvir o que toca no carro Que são as músicas licenciadas Se bem que ultimamente jogando Valhalla Tá dando flag O PSOF tá dando flag em tudo, meu, mãe Vamos lá Mano, que da hora Tá Cuidado com os fura-pneus Se você passar rápido por um ponto de controle Os pneus do veículo serão furados Elimine todos os soldados E destrua o outdoor da FND Pra capturar o ponto de controle Quando o ponto de controle for capturado Serão disponibilizados veículos E um batedor de guerrilha Legal Vamos na mocoa, mano Caramba, mano A mulher mudou de posição, velho Puta, a mulher veio pra cá, mano É isso mesmo? Ô, caramba Tem dois, mano Não, Calil Puta merda Que co-humilitei aqui, velho Caraca Como é que eu saio dessa... Nossa, velho Caraca, mano Bem na hora Que entrou em combate Eu fui num modo muito louco Que eu nem sei Como é que eu fiz aquilo Não, é isso aqui que eu quero Tá Cadê? Cadê? Que drop your weapon, que rapaz? Mano, meu guapo Pegaram meu guapo Vai lá, bichão Aí Cara Olha ele se curando Isso é muito legal Beleza Beleza Foi Tem mais? Ah, um bagulho pra desarmar aqui Beleza Ô, que dó, mano Vem cá Vem cá Vem cá Mano, eu vou pegar o jeito ainda Eu ainda vou pegar o jeito Pô, não dá pra entrar ali Pô, e a música é legal Caraca, mano Não tem onde entrar Ah, é lá Aí Caraca, brother Peraí, peraí Caraca Quero Ó Da hora Aí Boa Legal Conseguimos o ponto Aí a gente consegue montaria Beleza Juan, o checkpoint é claro Beleza Beleza Vamos pra... Beleza Vamos lá pra torre Vamos É um bom barco É um bom barco Peraí Caramba Não tira tanta vida não, hein Nossa, não tira muita vida não Subornando agentes duplos Alguns soldados são agentes duplos da FND e têm informações valiosas Guarde sua arma antes de se aproximar, beleza Use pesos iarenses, né, de ar Para subornar os agentes duplos da FND Os depósitos da FND serão revelados do seu mapa Bora Ué, você pediu para eu guardar a arma ou você tacar a arma aí? Cabeção Subornar, vamos lá O que você pode me dizer? Ok, veja isso, aqui é onde você pode encontrar algumas armas aqui Obrigada Claro O que você e Raisa estão a fazer, eu não quero estar aqui por isso Todo mundo tem o seu preço Não todos os soldados são agentes Alguns estão tentando ver o caminho Mas lembre-se de colocar as armas antes de se aproximá-las Vamos ver o que nós temos aqui Nada Peças, beleza Bancada Pegar as pecinhas Tem mais alguma coisa aqui Use seu telefone para scoutar os soldados inimigos e ver as weaknesses Eu acredito que o Juan já te deu o seu certo instrumento para o certo trabalho, Doc Tá Arma principal Vamos ver a primeira que a gente está usando Porque essa aqui está sendo da hora pra caramba, mano O que mais será que dá pra fazer? Ah Beleza Silenciador nela Ai que da hora o silenciador, mano Ai que da hora, véi Olha lá Beleza Talismã A gente tem algum já? Tem Pronto Tá ali, pessoal Tá vendo ali, ó Aqui, ó As balinhas, ó É o talismãzinho Legal Eu acho que é só isso Ah Tá Sondando Use a câmera do celular para sondar a área e marcar soldados Pegue o seu celular Tá, beleza Ao marcar soldados, você descobrirá as fraquezas dele Use a bancada para que é Beleza Tá Olha o primeiro ali, ó Munição perfurante Fraco com beleza Então já dá pra ver que a gente não pode ir com essa arma que a gente acabou de upar Acho que todo mundo aqui, pra matar esses caras, a gente vai ter que ir com a perfurante É isso mesmo Tem o oficerce em charge Álvares tem a chave para a armadura Cuidado, Dani Ele é de alto Em Castillo Isso significa que ele é melhor treinado Querer com o trigger E um duro Mãe Tá Mas só três? Não é possível que só tem três caras aqui Ah não, tem mais ali, ó É, mas aparentemente não é uma grande galera não, mas beleza Esse forto é a base mais protegida na ilha Esses soldados foram fechados com armadura, armadura e helmetas Nada de armadura de armadura não pode lidar Use a bancada de trabalho se precisar de fabricar algo E aí vá pegar aquele urânio, Dani Tá, eu já peguei aqui, mano Aquele paracuí que eu te dei pode vir aqui Só não despegue no meio do forto, ok? Ué? Poxa, apertei, mano Eita bigorna Não, vamos morrer logo Vamos ver de onde volta Caraca, velho Eu apertei o B Bom, vamos lá de novo Não tem problema No problema Pô, da hora, mano Divertido Vamos lá Vou usar o telefone de novo Marcar os caras ali O maluco ali O maluco aqui O maluco lá Mano, agora eu fiquei com medo, velho Eu faço isso quieto Silêncio com uma mão, machete com a outra Procurem usando a caixa de smugglers Do lado direito ou a estação de poder Do lado esquerdo Chegue naquele forto De qualquer forma que você puder Ah, não vou arriscar não, mano Você é louco Vamos lá, você Ó, tem um cara ali Só ele, será? Eu acho que é só ele E aí, guapo Nossa, cara Desliza demais Cara, aparentemente É só aquele maluco Cara, aparentemente É só aquele maluco Poderia mandar o guapo nele Mas não vou, mano Receba Cara, tem que ficar muito esperto Nós temos que tem muito esperto Nos tabacos É a vida O que significa É a vida O que significa A vida A vida É a vida Até que É a vida Eles atacam Cara, será que não tem nenhum lugar que eu consiga entrar por dentro, mano? Tipo, eu vi um lugar ali, mas eu não sei, mano, eu tô... Opa, 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 aqui. Fechado, sério. Ah, mentira, mano. Nada. Ah, nada. Droga. Droga. O que? Você quer dizer que isso não foi todo mundo? Esses caras me descobriram? Acho que não, né? Oh, deu bom, hein? Isso é a ferramenta. Eles são forte, eles são brancos. Eles são ciocos. Eles deveriam ter me wanted emanando Juan de Uranium. Deixa a ser através do. A gente, eles, seus correm. Roube o urânio, puta merda. Vou ter que pegar, vou ter que pegar aquele cara, mano, certeza. Opa, opa, opa. Entra. Nossa, mano. Caraca, são... Ô, louco. Não, mano, não, Calil. Entra aí, mano. Toma, vem cá. Oi. Vem cá, você também. Ô, moleque. Esse Calil é brabo. Você está atirando em quem aí, mulher? Olha que liso, esses sapatos. Confirma, ouviremos. Hein? Sai? O cara é bem armado ali, mano. Mas não o bastante. Mano, que da hora. Desce aí, mano. Ô, louco, tem mó galera, mano. Tem que tacar o louco. Segura aí, meu. Deixa o meu bicho. Boa, guapinho. Aí, mano. Acho que zeramos. Ai, que delícia. O urinio. Opa, 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 pera aí. Tem alguém atirando no meu bicho. Granada no meu bicho? Você está louco? Deixa o meu guapito. Deixa o meu guapito. Está louco? Vamos embora. Ah não, mano. Eu não sei se eu posso sair e se eu perco ele. Foi. Cadê o guapinho? Puta, ele foi lá para dentro, mano. Pô, ele sai batendo nos outros descontroladamente, velho. Fio, vem cá. Fio, vem cá. Bora. Deu bom demais. Será que dá para fazer viagem rápida? Não dá? Dá. Ah, moleque. Que da hora, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Oh, sim. Um. Isso é resolvido, Dani. Depleta. 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 Sovias left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Ha, crazy assholes. Sounds dangerous. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Dani. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay. Okay. What the hell is this? This is a supremo. Supremo. Looks like a rocket launcher. See? She does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. The two go together like fire and fury. I like how you resolve it, Juan. So do I. Que legal. Hey. Tostador. Supremos are like a good lover. Or a great sandwich. Are you just hungry, Juan? Yes. But I'm talking about layers, Dani. Head to the workbench and I'll show you. Tá, vamo lá. Supremos aren't just simple tools of destruction, Dani. They carry gadgets that can make your dreams of chaos come true. Caraca, vamo lá. Let's take a look at that supremo. Oi, e aí, mano? Olha isso, galera. Que da hora. Isso aqui é aquele bagulho que a gente viu no trailer, tá ligado? Provavelmente é aquele que a câmera vai em terceira pessoa pra ver, lançar os bagulho. Nossa, adorei, mano. O ingrediente especial que faz isso tudo acontecer é o Supremo Bond. Você precisa fazer seus gadgets. Piga um gadget, Dani. Isso é um espaço seguro. Não há resposta errada aqui. Caraca, ele lança tudo, todo esse tipo de coisa, mano. Lança bolinha pra distrair. Granada. Caraca, dinamite. Granada de fumaça, faca de arremesso. Excelente. Agora vá falar com a Clara. Time para dar aquele Supremo um exercício. Ah. Caramba. Agora vá falar com a Clara. Time para dar aquele Supremo para usar, guerreira. Tá. Aperte LB. Segurar o seletor de armas. Escolha um dispositivo. Arremesse o dispositivo equipado. Oh, não. Isso é um grande croc. Tá. Acho que aqui eu não posso fazer. Ah lá. E ganhamos o relógio, mano. Vamos lá pôr o relógio aí, ó. Ah lá. Aê. Tamo bonito, pô. Cara, que irado. Que irado. Minha Dani Rojas tá braba. Tá braba. Tá braba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí